Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração, onde estaremos rezando nas seguintes intenções. Pelas almas de Maria da Conceição Costa Ribeiro, Padre Nelson Calef, Marco Scherer da Silva, Maria de Jesus Figueira de Souza, João da Silva Fernandes, Raimundo e Antônio Nunes de Oliveira, Zezé Pérez, Alzira Nunes Mota, Jorge do Nascimento, Ruth Lopes de Souza, Dirce Castro, Irineu Lopes, Família Lopes de Nascimento, Sônia Garcia, Antônio Carlos Calefom, Dilma Lúcia Nascimento, Valdo do Nascimento, Terezinha do Nascimento, Edmur Solto Filho, Rosa Margarida Solto, Edmir, Edmur e Edmar Solto, Mário, Sônia Maria Solto, Francisco, Antônio e Álvaro Freire Solto, Carmen e Júlia, Rosalina Rodrigues, Rafael e Luiz, Fábio Lopes Apolinário, Francine Ribeiro. Em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes do mês, pelo aniversário de 90 anos de Júlia Pereira Ferreira, em ação de graças a Santo Antônio Maria Claré, Santo Antônio, Santa Terezinha do Menino Jesus, São Francisco, São Pedro, Coração de Maria, Coração de Jesus, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças, Divino Pai Eterno, Menino Jesus de Praga, São Judas Tadeu, Santo Expedito, Santa Clara, Santa Luzia, Santa Dulce, Santa Baquita e São Longuinho. Intenções de Saúde, pelos sacerdotes, pelo Padre Cláudio Scherer e Família, Marcos Jardim Costa, Márcia Cristina Rosa, Guilherme Leal, Maria Amélia, Regis de Souza e Familiares, Família Teles dos Santos, Família Pinto Rodrigues, Patrício Castro, Maria Leila dos Santos, Regina Célia Pestana, Gabriel Soares, Adélia Pestana e Gisélia Pestana. E pelas almas de todos os dizimistas falecidos, de José Pires Filho, sétimo dia, José Batista de Oliveira, sétimo dia, Ângela Maria de Jesus, sétimo dia, Alfredo Lopes Lourenço, um mês, Rosimeire Maragão Martins, um mês, Sueli Fernandes Romano Alonso, um mês, e Sebastião Roberto da Silva, treze dias, e por todas as outras intenções que trazemos em nossos corações. Todos de pé, com alegria, vamos receber o presidente desta celebração, Padre Sebastiano, ministros e coroinhas. Vem, meu povo da cidade, das vilas e favelas, no campo e no sertão, vem, que hoje eu te convido, acusar teu ouvido, pois falarei de paz. Sou teu Deus e teu amigo, sei aqueiro contigo, no amor que refaz. Vem e vive a liberdade, do Filho que revela, meu rosto em cada irmão. Vem e prova a minha ceia, darei medida cheia, a quem faz mudar. Meu amor, por onde passa, não cobra, é de graça, o dom de se dá. Sim, Senhor, és minha festa, de mim agora resta, meu ser em comunhão. Sou teu povo aqui presente, à espera da semente, que se faz libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai vos acolha, como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós estamos celebrando o batismo do Senhor. Também é um convite para recordarmos o nosso batismo. Façamos a renovação das promessas batismais. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que celebramos o batismo de Jesus, nosso Salvador, renovemos nossas promessas batismais. e assim sejamos mais fiéis a Cristo e profetas de esperança no mundo. Renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado. Guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Na alegria de celebrarmos o batismo de Jesus e também relembrarmos o nosso batismo, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a voz louva, o Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, origenito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que está junto do Pai, como o nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai, no esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão, e pairando sobre ele, o Espírito Santo, o declarasse solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu Espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixar abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz da nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que a paz o Seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder Dai-lhe a glória devida a seu nome Adorai-o com santo ornamento Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com paz o teu nome Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com paz o teu povo Sua voz no trovão rebuando No seu templo os fiéis bradam glória É o Senhor que domina os dilúvios O Senhor reinará para sempre Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com paz o teu povo Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com paz o teu povo Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse De fato estou compreendendo Que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário Ele aceita quem o teme E pratica a justiça Qualquer que seja a nação a que pertença Deus enviou sua palavra aos israelistas E lhes anunciou a boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo Que é o Senhor de todos Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com o poder Ele andou por toda a parte fazendo o bem E curando a todos os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Abriram-se os corações céus e fez ouvir a voz do Pai Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo João Batista pregava dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia E foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água viu o céu se abrindo E o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu Filho amado Em ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sentados Nós também somos chamados Com o nosso modo de ser Com o nosso modo de agir Testemunhar Testemunharmos também este amor de Deus Presente no coração de cada um de nós E aqui nós vemos Que muitos Iam ao encontro de João João ele batizava No Rio Jordão Nas águas Que ela colocava como de purificação E principalmente dos pecados E aqui nós vemos Que Jesus ele vem E ele também Se mistura no meio de todos aqueles Que estavam ali E também é batizado Jesus Nesse momento Ele assume Totalmente a característica humana Até mesmo no pecado Mas nós sabemos que Jesus Não tinha pecado Porque ele era o filho de Deus Mas ele assume Essa característica Por quê? Para testemunhar também Para aquele povo Que estava ali Estava ali E vindo também Jesus Que João Anunciava E depois Nós vemos Que Jesus Depois de batizado Tudo né Daí veio uma voz do alto Diz que o céu se abriu Né E aí nós vemos Também aquela voz Que diz Este é o meu filho amado Na verdade aqui Quando também Como se fosse uma pomba Desce O Espírito Santo Aqui nós podemos dizer Que é o amor de Deus Esse mesmo amor Presente Em cada um de nós Quando também Nós recebemos O nosso batismo Porque É por isso que é importante Hoje Lembrarmos também Do nosso batismo O Papa Francisco O Papa Francisco Eu acredito que foi No ano passado Ele colocou dessa forma Que nós deveríamos sim Celebrar O novo nascimento Ou o nascimento Para a vida Essa vida É religiosa Ou O nosso batizado Que é Esse novo nascimento E Deveríamos também Festejar Nesse dia Seria interessante Hoje Lembrarmos Do nosso batismo É claro Que nós somos Batizados Quando crianças Mas depois Nós confirmamos Esse batismo No dia da nossa Crisma Já adultos Adultos Na fé E aqui Nós vemos É o próprio Deus Que Anuncia O seu filho É o próprio Deus Que se faz presente Também Na vida Desse seu filho É o próprio Deus Que está agora Com o seu filho Iluminando Iluminando O caminho Os caminhos Dele E os nossos também Quer dizer O batismo De Jesus Celebrar o batismo De Jesus É celebrar também O nosso batismo E aí Deus Que se faz presente Em nós É por isso Que nós nos tornamos Tempros Onde habita O Espírito De Deus Cabe a nós Como João Batista Testemunhar Esse Deus Presente Em cada um de nós Com o nosso modo de ser E com o nosso modo de agir Façamos desse momento Nossa profissão de fé Creio Em Deus Pai Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Passamos agora As preces da comunidade Ó Pai Nesse dia Em que celebramos felizes O batismo de Vosso Filho Jesus Nas águas do Rio Jordão Ouvi compassivo Vosso povo Que vos suplica Fazei-nos Senhor Instrumentos De Vosso Reino Fazei-nos Senhor Instrumentos De Vosso Reino No batismo Assumimos a vida nova em Cristo Por todos os batizados Para que se lembrem Do dia de seu batismo E vivam com alegria Na graça divina Da vida nova em Cristo Rezemos Fazei-nos Senhor Instrumentos De Vosso Reino Ser batizado Significa Assumir a mesma missão De Jesus Para que sejamos Testemunhas Da alegria Da fé Do compromisso Com o Reino E com a verdade divina Rezemos Fazei-nos Senhor Instrumentos De Vosso Reino A vocação do cristão É ser sinal de Cristo Pelos cristãos leigos Para que sejam Sinais de Cristo No ambiente social Em que vivem Rezemos Fazei-nos Senhor Instrumentos De Vosso Reino A comunidade É lugar de encontro E de celebração Da fé Pelas comunidades cristãs Para que sejam Fortalecidas No Espírito de Cristo Sejam missionárias E nelas Todos se alegrem E vivam Em comunhão fraterna Rezemos Fazei-nos Senhor Instrumentos De Vosso Reino Senhor Ó Senhor Como ofertas agradáveis A este Deus Amém 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 deita, prepare cantos para a festa da colheita, Deus lhe dará com abundância os seus bens, Senhor Deus Pai sejas bendito, por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos, quem come o pão do seu suor e sofrimento, e solidário na flor a boraleia, prepare o dia para a grande quarta ceia, o próprio Deus lhe servirá a refeição, Senhor Deus Pai sejas bendito, por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos, Senhor Deus Pai sejas bendito, por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos, orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, recebei ó Pai, as oferendas que vos apresentamos, no dia em que revelastes vosso Filho, para que se tornem o sacrifício do Cordeiro, que lavou em sua misericórdia, os pecados do mundo, por Cristo nosso Senhor, amém, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, É o nosso dever e nossa salvação, na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo, com os sinais admiráveis, e pela voz descida do céu, em sinais que o vosso verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo, Jesus Cristo, foi ungido com o óleo da alegria, e enviado para evangelizar os pobres. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Em nome do Senhor, bendito que vem, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salpador do mundo, salvai-nos, Vós que nos libertastes, Pela cruz e ressurreição. Pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por Seu divino ensinamento, ousamos cantar a oração que Ele nos ensinou. Amém, 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 amém. Pai, Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, Pai nosso, Pai nosso que estás aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal, Pai, Pai nosso, Pai nosso, ó Pai. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Vem de piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo e o vosso sangue, que nós vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja um eterno alimento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Amém. 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 Eu aceito teu corpo, Senhor. Amém. Eu assumo ser pão de amor. Amém. Pão da igualdade, na mesa da fraternidade. Tu és nossa vida e verdade Sustenta os que em Ti são irmãos Amém, eu aceito Teu corpo, Senhor Amém, eu assumo Ser pão de amor Serventos de paz e alegria Buscamos na Eucaristia A fonte que o mundo anuncia Só Deus pode um homem saciar Amém, eu aceito Teu corpo, Senhor Amém, eu assumo Ser pão de amor Mendigos de amor e de graça As mãos estendidas Tu passas E esperas que nós também nasça O gesto de dar e servir Amém, eu aceito Teu corpo, Senhor Amém, eu assumo Ser pão de amor Tão fracos em Ti Tão fracos em Ti somos fortes Vencemos o mal e a morte Em Ti, em Ti, o reposo e a sorte De quem se alimenta Amém, eu aceito 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 Ser pão de amor Amém, eu aceito 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 Amém, eu aceito